Olá, galera! Aqui é a Rio e vamos fazer um game divertido pra vocês, meu povo! Atualizou! É isso mesmo, galera! Atualizou e nós temos aqui a nova Tênin! Olha que bonitinha, gente! Gente, aconteceu uma coisa muito louca e eu quero saber se aconteceu aí com vocês também. Eu tô jogando no celular do Rui, que é um Samsung um pouco mais novo que o meu. E no meu Samsung, apesar de ter atualizado aqui a fase nova, não atualizou pra nova Tênin! Continua a Tênin antiga com a fase nova! Uma coisa muito louca! Eu quero saber aí de vocês o que aconteceu, se atualizou com a Tênin nova, como é que tá, se atualizou, se não atualizou. Comenta aí, galera, que eu quero saber, belezinha? Mas, Renatinha, você já fez a fase aqui da Element of Surprise? Galera, já fiz a fase sim, porém, com certeza teremos finais alternativos aqui na fase, né? Como sempre temos. E eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer no final diferente da Element of Surprise. Belezinha, belezura! Galera, como a gente vai ter um final diferente, já vai deixando de palavra secreta, final, beleza? As primeiras pessoas a comentarem final vão ganhar um belo coração, mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão! Deixou aí o likezão? Comentou final? Então, bora pro game! Bora lá, galera, com a nova Tênin dando um belo oi aqui pra gente, galera! E vamos lá, ó! O que a gente tem que fazer aqui na fase? A gente, a Michi, ela quer aproveitar o pó mágico dela e a gente vai ter que fazer uma surpresa esmagadora. Ô, meu Deus do céu! Ah, minha nossa senhora! Vamos lá, galera, vamos lá! Olha lá! Ela tá com uma mochilinha e tem um pó mágico, galera, dentro de uma garrafinha, como vocês podem ver, beleza? E aí ela coloca o pó mágico nas coisas, tipo no donut, e o donut vira um donut gigante! Olha isso! E aí ela guardou uma garrafa de champanhe, beleza, na geladeira, e guardou o pó mágico num cofre. Eu não vou equipar. E a primeira coisa, galera, que eu quero ver aqui, que a gente não viu, né, a professora malvada pegando a Tênin, beleza? Então, vamos ver aqui como é que fica a professora malvada pegando a nova Tênin, né? A antiga a gente já viu um milhão de vezes, que eu era muito noob no início, e foi muito pega. Vamos ver aqui, galera, vamos ver. Ó as mãozinhas da Tênin correndo, ó. Ó, amarelinha, viu? Agora vamos ver ela pegando. Ai, meu Deus, véia, vem pegar! Vem pegar, véia! Ah! Olha lá, galera, a nova Tênin. Olha lá, ó. Olha que bonitinha. Beleza, agora vamos fazer a fase com o final alternativo, o final diferente. Bora lá. Bora lá, galera, nova Tênin. Mais uma vez, dando oi aqui pra gente. E o que que a gente precisa fazer? Achar o código, né? Pegar, é... Acho que era um martelo. E uma cola, né, galera? Eu não lembro direito onde estão as coisas, mas a gente vai tentar achar aqui aos poucos. E vamos conseguir esse final alternativo topzera. E, galera, vocês falaram que querem, sim, ver as fases onde a Tênin aparece. Como assim, Renatinha? Tem as cenas com a nova Tênin, né? Então, vou fazer aqui pra vocês. Eu vou começar a postar aqui pra vocês, uma da tarde, as fases com a nova Tênin. Como assim? Tipo, quando ela tem uma fase que ela corta aqui a casa na árvore e aí aparece ela cortando. Porque eu acho que vai estar bem diferente, né, galera? Bom, vamos tentar lembrar aqui as coisas. Aqui não tem nada, beleza. E eu lembro que a gente precisa de um martelo pra cortar. A velha tá ali fora. Eu vou tentar ver se era aqui. Um martelo, uma cola. Bom, o que eu vou tentar fazer, galera? Eu vou tentar pegar aquela cola que é a cola básica que tem aqui. Pra ver se funciona e se dá alguma diferença, né? Porque a cola que a gente usa... Ah, meu Deus, a velha já tá vindo. Meu Deus, vê, 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 vê. A cola que a gente usa, galera, é uma cola diferente, né? Pra poder colar a corrente. E se a gente tentar com aquela cola que é uma cola... É uma cola que tá aí em todo lugar. Tinha tela invisível, né, gente? Olha só. Olha que fofura. Olha só que linda. Vocês acham que essa tênia é mais velha? Eu acho que essa tênia é mais velha que a outra tênia. Ela parece mais alta, ó, galera. Não é? Parece mais alta e parece mais velha que a outra tênia. Beleza, vamos lá. Antes que a velha vem, antes que a velha vem, antes que a velha vem. Entra! Beleza. Aqui eu vou pegar essa cola pra ver se dá pra fazer um final alternativo com ela. Beleza, galera? Porque, na verdade, é uma outra cola que a gente vai ter que usar. Mas tem um final alternativo que eu tenho certeza que vai dar alguma coisa diferente. Que é colocar o pó em outro lugar. A velha entrou na academia. Beleza. Eu não lembro onde tá o martelo. Então vamos olhando por aqui. E aí, galera? Eu já pedi aqui pra vocês se alguém sabe alguma forma diferente de descobrir o código. Eu já sei o código de cor porque eu peguei na dica das estrelinhas, né, galera? Mas eu não achei esse código em lugar nenhum. Eu acho isso muito louco, galera. Esse código deve tá muito escondido em algum lugar, meu povo. Onde a velha tá vindo? Ai, meu Deus, a velha tá vindo. Por onde? Eu não tô entendendo onde ela tá, galera. Será que ela tá aqui? Ai, meu Deus! Eu acho que ela tá por aqui, galera. Ai, meu Deus. Por onde você vai, velha? Eu não quero dar de cara com ela, gente. Foi, ela entrou em algum lugar. Beleza. Vamos entrar aqui. Opa, opa! O martelo. E vocês já viram ali, tem a cola, né? Será que dá pra usar essa cola no final alternativo? E eu lembro também, galera, que a cola verdadeira que a gente precisa realmente usar, acho que tava no escritório, né? Então, vamos lá no escritório. Pra gente tentar achar essa cola. Não é essa cola. É essa cola. Era numa dessas gavetas aqui. Aqui? Não. Aliás, só essa abre, né, galera? Olha lá, ó. Tá vendo que essa colinha daqui, galera? Olha só que doideira. Ela é diferente, né? Ela é escrito cola também. Quando a gente pega, ela fica diferente da cola que a gente tá acostumada, certo? Então, o que que eu vou tentar fazer, galera? Eu vou tentar usar essa cola daqui ao invés dessa cola daqui. Beleza? Bora lá. Bora continuar. E aí, galera? Eu vou só dar uma olhadinha rápida aqui pra ver se realmente a gente não acha nada relacionado ao código. É muito louco isso, né, galera? Eu não sei se a ZK Games fez justamente pra gente pegar a dica na estrela. Ou se esse código tá escondido, muito escondido em algum lugar, gente. Porque pra mim não faz sentido ser obrigado a pegar a dica na estrela, né? Mas eu não achei outra forma de achar o código. Opa. Não. Não achei outra forma de achar esse código, gente. É muito louco. A não ser que a gente tenha que fazer a véia dormir. Não sei, gente. Muito louco. Alguém conseguiu achar o código de outra forma? Ela tá onde? Deixa eu ver onde ela tá. Biblioteca, beleza. Acho que dá tempo da gente descer por aqui e vir até aqui, galera. Bom, vamos lá. O que eu tô falando aqui do código, gente, é isso aqui, ó. Aqui a gente precisa colocar um código, ó. You need to find an unlock code. Você precisa achar um código de desbloqueio para a válvula. Eu não sei se a gente tem que achar testando, entendeu, galera? Eu acho que seria muito difícil, tipo, colocar aqui, ó. Por exemplo, zero. Errado, né? Aí a gente iria testando. Um. Aí vamos ver. Um não daria certo também. Dois. Ó, não, né? Então, o primeiro deu certo, né, na verdade. Que seria, ó, vamos tentar de novo, ó. Um. Um. Um daria certo, beleza, galera? Aí a gente teria que ir testando. Eu acho que seria a única forma, né, ó. Testando. Tá vendo? Um a um. E aí a gente teria que ver qual que tá certo, qual que tá errado. Enfim, é muito difícil se for pra ir testando, galera. Se fosse pra ir testando, eu acho que ia ser muito difícil. Eu já sei o código. Porque eu coloquei as estrelinhas que dão as dicas, né, galera? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Pra quem não sabe, ó. A gente vem aqui nas estrelinhas, né? Aqui, ó. E aí a gente revela a dica. Todo mundo sabe disso. E eu vim aqui na dica pra tentar descobrir. Então, vamos lá. Eu já sei que é um. Zero. Dois. Zero. Cadê o três? Três. Beleza? Eu já sei que é esse. Eu não sei se realmente, galera, a gente ia ter que ficar procurando aqui, testando, testando, até achar esse código. Ou se esse código tá em algum lugar na casa da professora malvada, gente. Porque, gente, eu não achei em lugar nenhum. Não achei em lugar nenhum. Se alguém achou, me fala aí, beleza? Pra quem quer saber, então, o código é 10203. A véia tá dormindo lá na cozinha. Eu vou esperar um pouquinho, galera. Porque a gente precisa finalizar a troll lá na cozinha. Belezinha, belezuras? Então, assim que ela sair de lá, eu vou finalizar a troll da forma diferente pra gente ter um final diferente. Beleza, galera? Bora lá. Eu vou testar, ó. Duas coisas diferentes, galera. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir. Beleza, ó. Vá e quebre as correntes. Quebrei. Abrir. Beleza? Aqui a gente tem duas garrafas. A gente teria que colocar o pó nessa daqui. Eu vou colocar nessa aqui, galera. Tá, ó. Que é a de água, não é a de champanhe. E agora, eu vou fechar aqui e vou tentar colocar a outra cola, galera. Essa daqui. Vamos ver se vai. Ah, eu acho que não vai, ó. Eu acho que não vai essa cola de jeito nenhum, galera, ó. Tô tentando aqui. Opa, opa. Não vai. Tô tentando colocar a cola na corrente e não vai. Então, a gente já vai ter um final alternativo porque a gente... Ah, meu Deus do céu, ela tá vindo. Ai! Ah! Foi muito rápido, muito... Ih, ela vai se ligar. Eu acho que ela vai se ligar. Então, a gente já vai ter o final alternativo dela se ligar, que a gente deixou a porta ali aberta, eu acho, né? Vamos ver. Se ela não se ligar, o final alternativo, galera, vai dar porque a gente colocou na garrafa diferente. Vamos ver se ela vai se ligar. Se ela não se ligar, ó, ó. Bebeu o certo, não se ligou. Beleza. E bebeu a garrafa de champanhe. Esse foi o final alternativo que nós tivemos aqui, galera. Gostou, deixa like. Não gostou, deixa like também pra ajudar o canal. Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho aí. Nos vemos no próximo game. Tchau, 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 tchau.